Aqui mais uma prova que as pessoas jogam todo tipo de lixo na praia. Uma caixa de, talvez uma caixa de mercado, de carregar mercadoria, mas que estava dentro da água. E o mar, claro que a natureza sábia devolveu para aqui, mas está aqui novamente no qual há uma possibilidade muito grande dela retornar para o mar, porque se ninguém recolher ela vai ficar aqui. Eu vou mostrar mais um pouco nesse vídeo, mais um pouco de lixo aqui deixado na praia. Lixo pequeno, lixo grande, todo tipo de lixo deixado na praia. No qual, isso aqui, os animais marinhos, infelizmente, comem e moram. Eu vou ficando por aqui nesse mais, nesse vídeo. Volto logo mais amanhã, novamente, a partir das nove da manhã. Então, todos os dias, às nove horas da manhã, tem um vídeo novo aqui com vocês, mostrando alguma situação aqui das praias, aqui da cidade de Itapuá, Santa Catarina. Que, infelizmente, está sendo abandonada pela prefeitura, pela administração. Eles não fazem nada, 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 a não ser arrecadar. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.